tardinha de domingo não tem coisa melhor do que se reunir com a família fazer aquele caldinho de cana e que delícia viu que delícia aqui tá maior agitação já moemos já essa quantidade de caldo de cana aqui tem um limãozinho para a gente pingar algumas gotas uma pedrinha de gelo para deixar bem geladinho aqui e maravilha viu maravilha maravilha